E por aqui, ainda na terceira companhia de polícia militar na cidade de Alto Alegre, conversamos com a irmã de Carlos Eduardo, de 19 anos, o rapaz que foi assassinado a tiros aqui em Alto Alegre, na madrugada desta terça-feira, no Residência Alville. O rapaz que tinha apenas 19 anos foi assassinado, de acordo com a informação da polícia, com cerca de 18 tiros. Na residência, havia mais três pessoas. Duas delas eram familiares e estas puderam conversar com a nossa equipe de reportagem e relatar a respeito do que aconteceu, do momento de pânico e de tudo aquilo que eles passaram ao ter a residência invadida por dois indivíduos, que segundo a polícia, são esses exatamente que estão presos neste momento aqui em poder da polícia na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Acompanhe o que as testemunhas têm a dizer sobre este crime, que foi registrado nesta madrugada de terça-feira, aqui na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Era exatamente umas 11h e 10h por aí, quando eles começaram a tocar foguete, que era para distrair os moradores, aí o meu irmão entrou correndo dentro do quarto onde eu estava dormindo com a minha criança de 5 anos, que tem autismo, quando o meu irmão entrou correndo perguntando o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo, eu falei, eu não sei, eu não sei. Quando eles entraram, perdeu, perdeu, aí eles pegaram e o meu irmão jogou o colchão em cima de nós e pegou e ficou segurando a porta porque era para ele não matar nós. E o tempo que o meu irmão segurava a porta, as armas deles atravessaram a porta e afetaram a cabeça do meu irmão e depois eles entraram dentro do quarto e terminaram de executar meu irmão no colchão deitado. Quantos tiros? 18 tiros. 18 tiros nele, exatamente, só na cabeça que os molhos dele saíram para fora. Vocês estavam na mesma residência? Na mesma residência, ele só cobriu nós com um colchão, meu irmão, antes dele morrer. Eles não quiseram fazer alguma coisa contra vocês? Ele não virou nós porque meu irmão jogou o colchão em cima de nós e nós ficamos tudo cobertos. Ele não virou nós. A gente sabe, vocês também teriam morrido? Sim, eles botaram para matar nós tudinho, eles atiraram a casa, ela está toda perfurada, uma perfuração muito grande. O bairro? O residencial Ville. Entendeu? Por qual motivo? Eu não sei, porque meu irmão nunca tirou a vida de ninguém. Entendeu? Eu não sei por que... Há um envolvimento de droga nessa história toda? Não, não, não. Seu irmão tinha passagem pela polícia? Não. Será um mal entendido, enganado? Seria o alvo errado? Ou eles tinham certeza que seria o seu irmão a vida? Eu acho que eles tinham vontade mesmo de matar meu irmão, agora o motivo eu não sei. Como era o nome do seu irmão? Carlos Eduardo. Tinha quantos anos? Desde os 19 anos. Rapaz jovem? Sim, jovem. Tinha completado o ano agora. Nessa casa tinha quantas pessoas? Tinha eu, ela, meu filho e a namorada dele. Que estava na... Todo mundo se escondeu para não ver? Sim, ele jogou um colchão em cima de nós para nós não podermos morrer por causa do sobrinho dele que tem autismo. Então ele defendeu vocês? Sim, ele morreu para salvar nós. 18 tiros? 18 tiros, só na cabeça dele e no peito. Dois pegou de mim de raspão. Nas costas dela? Dois pegou de mim de raspão nas minhas costas e na minha cintura. Observe que você está cheia de hematomas. Que hematomas são esses? De tiro. Temeu a morte desse governo? O que passava na sua cabeça naquele momento? Que eu ia morrer. Que eu não ia sair viva de lá. A gente tem nossa mãe deficiente, cadeirante. Estava numa situação difícil, ver nosso irmão dentro do caixão daquele, morto, entendeu? Nós já não temos pai, perder nosso irmão, assim. É uma coisa muito triste. É uma situação de trauma. Então, não sei, consegui dormir agora por medo deles, porque vocês são um monstro, entendeu? Eles são um monstro. Há dois presos aqui, vocês reconhecem eles? Reconheço. Na hora que eu ver eles, eu reconheço. Você já chegou a ver a foto deles? Eu vi, foi o rosto deles. Nós vimos o rosto dele, ele matando ele. Nós vimos. Você não tem dúvida alguma? Não, não tenho. E ainda roubaram nosso documento, bolsa com documento, celular deles levaram roubando, roubaram dinheiro, levaram, sei lá, quase tudo que tinha lá dentro da casa. Além de ter matado meu irmão, ainda roubaram nossas coisas. O que você espera nesse momento? Eu peço justiça pela morte do meu irmão, entendeu? Justiça mesmo pela morte do meu irmão, que não fique impune a morte do meu irmão. Porque é horrível ver ele, todo furado, fizeram dele uma peneira, ver ele no meio da casa daquele jeito. Não, não, não.